Repolho e carne moída combinam muito e essa receita é a prova disso Eu tenho aqui um repolho que eu higienizei ele Aí nós vamos fazer fatias largas desse repolho, beleza? Então ó, mais ou menos um dedo, um dedo e meio, dois dedos Vamos temperar essas fatias de repolho com pimenta e sal Bem básico, tá gente? O que eu falei? Que carne moída e repolho combina, né minha gente? Então eu tenho aqui ó, meio quilo de carne moída que eu vou temperar com meia cebola picada Dois dentes de alho, salsinha, sal, pimenta do reino, um fio de azeite e páprica defumada Aqui eu vou usar uma luva pra misturar os temperos com as mãos Agora nós vamos fazer como se fosse um hamburgão pra colocar em cima das fatias de repolho Então pego um pouco de carne, eu amasso ela assim, tá vendo? A gente dá uma medida aqui ó, mais ou menos pra ficar do tamanho da fatia do repolho Vou fazer isso com as outras fatias, a mesma coisa, tá? Vou colocar um fio de azeite agora em cada um Coloquei na assadeira, eu forrei ela com papel manteiga Caso você não tenha papel manteiga em casa, pincela bastante azeite ou óleo Pra não correr o risco da sua fatia de repolho grudar no fundo da assadeira, beleza? Vamos dar uma incrementada nessas fatias de repolho com carne Fazer um molho de requeijão pra pôr em cima, beleza? Então tem aqui requeijão, estou usando requeijão de copo mesmo Pimenta, cebolinha, uma colher de extrato de tomate Um pouquinho, pode ser parmesão ou mussarela ralada, tá? Aqui eu estou usando a mussarela ralada Mexo E agora eu vou colocar por cima das fatias de repolho com carne Aqui já está prontinho, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos E bora fazer um acompanhamento, gente, que eu particularmente acho a coisa mais simples Mas que eu amo, que é o que? Uma batata rústica Tem aqui ó, batatas higienizadas porque eu vou usá-las com casca e tudo Então corto elas ao meio, corto ao meio novamente Eu venho e corto de novo Vou temperar elas aqui ó, com azeite, pimenta, sal e lemon pepper Eu gosto de fazer com as mãos para as batatas ficarem bem bem untadas no azeite e limão pepper Então vem aqui ó, acomodo as batatas na assadeira Aqui nós vamos levar ao forno porque o forno já está lá ligado E já fazemos o principal e o acompanhamento Em casa vocês podem usar a airfryer E olha minha gente, como ficou a nossa combinação Parecendo um hamburgão e ó, uma refeição completa nós fizemos aqui Hum, pegar um repouro aqui também Nossa gente, e a batata, bora experimentar? Maravilhoso esse prato Só façam, beijos, até a próxima